Música Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os mitos e as verdades sobre o Zika vírus. Empresas privadas também devem reservar vagas de estacionamento para idosos. Terapia com animais que ajuda no desenvolvimento de pessoas com deficiência. O uso correto do flúor. A paróquia de Santa Rita em Ananindeua recebe relíquias de Santa Faustina. E a paróquia de São Benedito é inaugurada no bairro do Barreiro, aqui em Belém. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Algumas informações erradas disseminadas na internet atrapalham os esforços de combate ao Zika vírus. A desinformação é problema que se espalha pelo mundo todo e causa pânico. Saiba o que é verdade e o que é mito sobre o Zika vírus na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Ao digitar Zika vírus na opção de pesquisa na internet, uma série de informações aparecem, desde sintomas, tratamento e diagnóstico, até pesquisas sobre possíveis formas de transmissão. Pesquisas recentes, por exemplo, apontaram que o vírus pode ser transmitido pela saliva, pelo sangue ou pelo sêmen. Mas até que ponto isso é verdade? Mais uma vez, embora o vírus tenha sido encontrado na saliva e na urina, nós não temos evidência de que haja transmissão desta forma, através do beijo, por exemplo. Isso formalmente não existe. Não há esse risco no dia de hoje. A transmissão sexual já foi demonstrada, ela é possível, só que é algo mais raro. No nosso país, o que mais importa na transmissão é a transmissão pelo mosquito. Mas existe uma recomendação, sim, de que, por exemplo, mulheres grávidas devam incentivar seus companheiros a se protegerem contra a infecção pelo Zika. E, portanto, eles também devem usar repelentes, eles também devem evitar a picada do mosquito por uma eventual possível transmissão sexual. Outra preocupação está relacionada às formas de transmissão e prevenção. O mosquito tem hábito diurno e a melhor forma de prevenção ainda é evitar acumular água limpa. O principal mecanismo de prevenção da infecção pelo Zika é combater o mosquito. A gente não tem que se conformar em ter o mosquito por perto o tempo todo. A gente realmente precisa combater o mosquito. Agora, as pessoas que têm risco de infecção com alguma situação de maior gravidade, como as grávidas, por exemplo, que precisam se proteger, elas, sim, elas devem utilizar o repelente, de preferência numa superfície corpórea mínima. E, para isso, elas precisam usar roupas mais fechadas, leves, claro, para o nosso clima, mas o máximo de roupa possível, calça comprida, uma blusa mais fechada, para poder ter apenas a mínima porção do corpo para que a gente precise passar o repelente. Questões surgem, tais como É possível estar com Zika e não sentir nada? Ou Quem foi contaminado uma vez pode adoecer novamente? E o mais comum Mulheres em idade fértil podem passar o vírus para os filhos ao engravidar? A maioria das pessoas que têm infecção pelo Zika não desenvolve sintomas. Apenas o pequeno percentual de cerca de 20% das pessoas que se infectam adoecem, então, têm sintomas. Pelas características do vírus Zika, provavelmente, nós só teremos uma infecção na vida. Mas isso também ainda não está formalmente demonstrado cientificamente. Nós não sabemos ainda o período seguro após uma infecção pelo Zika, uma mulher em idade fértil que se infecta pelo vírus Zika e que ela possa, de forma segura, engravidar posteriormente. Não há um período ainda determinado pelas agências de saúde do mundo. Então, se fala pelo menos uns seis meses, mas esse é um número ainda sem grande base científica. Isso a gente vai ter informações nos próximos meses, com certeza. As gestantes são as pessoas que mais se preocupam por causa das doenças associadas às crianças, como a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome neurológica que pode causar paralisia e ela está, sim, associada à infecção pelo vírus Zika. Depois da infecção, ocorre todo um processo inflamatório no organismo da gente e isso pode desencadear essa síndrome de Guillain-Barré. Mas isso não é uma exclusividade da infecção pelo Zika. Algumas pessoas podem ter o risco de desenvolver Guillain-Barré após uma dengue, gripe, catapora. Então, outras infecções virais também desencadeiam Guillain-Barré. Outra dúvida é sobre a amamentação. Pesquisas mostraram que o vírus já foi encontrado também no leite materno. Nesse caso, o que fazer? Embora o vírus já tenha sido encontrado no leite materno, os estudos mostram que esse vírus aparentemente não é infectante, ou seja, ele não teria capacidade de causar doença no bebê. E, portanto, hoje a recomendação é que não há demonstração de transmissão do vírus Zika pelo aleitamento materno e, portanto, não se deve interromper a amamentação. No Brasil, como a transmissão se dá principalmente via mosquito, é importante fazer a prevenção. Por enquanto, enquanto não temos vacina contra esse vírus, é importantíssimo que as estratégias de controle do mosquito sejam efetivadas e que cada um assuma a sua parte de responsabilidade nisso. O poder público e cada um de nós no nosso entorno, na nossa casa. E o mais recente balanço da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do estado do Amapá registrou 44 pacientes com suspeitas de Zika vírus no estado. As amostras que podem confirmar as suspeitas de transmissão estão em análise no Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém, no Pará. O Amapá é o único estado do país onde casos de Zika vírus não foram registrados. As características das pessoas com suspeitas da doença e os municípios de contágio não foram divulgadas. Os casos foram identificados após os pacientes apresentarem sintomas como febre, erupções na pele, coceira e dor muscular. A evolução da doença costuma ser benigna e os sintomas geralmente desaparecem em um período de três a sete dias. Os esportes são uma excelente forma de inclusão social e, em Belém, diversos projetos promovem atividades para pessoas com deficiência em modalidades adequadas para cada necessidade. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O projeto Busca a Inclusão Social está com inscrições abertas. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Valdir Aguiar, que é coordenador desse projeto. Valdir, muito obrigada por conversar conosco. Ele tem esse cunho social importantíssimo, né? Isso. Esse projeto é o projeto adaptado na Tuna Luz Brasileira. É um projeto que a Tuna C deu espaço para nós trabalharmos com esse público, com as pessoas deficientes, deficiente visual, físico, intelectual e com paralisia cerebral. Onde nós temos a prática do esporte, o futebol de sete para pessoas com paralisia cerebral, o deficiente visual tem o atletismo, a natação, deficiente físico, também o atletismo, a natação. Nós trabalhamos com esse público. Então, a gente está pedindo para as mães, os responsáveis, traga os seus filhos. Dia de sábado, nós estamos aqui com uma equipe de fisioterapeuta, tudinho para nós fazermos essas inscrições, para vocês participarem aí com a gente. E uma idade mínima para participar? Temos. A idade de 10 a 17 anos. E depois desse aluno passar por 18 anos, aí a gente vai trabalhar a parte adulta, com ele para ele não ficar no anseio, ansioso e tal. A gente vai continuar o nosso trabalho com eles também. Agora, Valdir, você já fez parte também de outros projetos de inclusão. Como é que você vê a importância do esporte para as pessoas com deficiência? Olha, é muito importante a prática do esporte para as pessoas com deficiência. Por quê? Você vai tirar eles da ansiedade. Ele fica em casa ansioso, não sabe o que fazer, por quê? Porque diz assim, ah, eu não posso fazer isso porque tenho uma deficiência e não posso participar de esporte. Não, está pensando errado, está pensando ao contrário. Ele pode sim, seja qual for a sua deficiência. Agora, para realizar a inscrição, os responsáveis devem vir aqui? Sim. O responsável tem que vir porque nós vamos pedir os documentos deles, juntamente com o documento da criança, do atleta, para eles fazerem a matrícula dele, um registro aqui. Porque quando nós tivermos, terminar a inscrição, nós vamos fazer uma carteirinha da Tuna, que eles só vão poder entrar com essa carteirinha aqui na Tuna. Qual o horário? O horário dia de sábado, por enquanto, a partir das 8 até as 11 da manhã. Então, está ok. Muito obrigada, Valdir, por suas informações. Lembrando que quem quiser fazer as inscrições deve vir aqui na Tuna Luso Brasileira, que fica na Almirante Barroso, no dia de sábado das 8 às 11 horas da manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, enviando sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas. O WhatsApp é o 98802-3444. Envie para nós e participe da produção do Nazaré Notícias. E a Guarda de Nazaré realiza o projeto Corredores de Nazaré, que quer evangelizar por meio de esporte e aproximar as famílias dos guardas como preparação ao período do Sírio de Nazaré. Corredores de Nossa Senhora de Nazaré é um projeto novo da Guarda de Nazaré. E quem vai explicar um pouquinho sobre ele é o Luiz Aleixo, que está aqui ao meu lado. Ele que faz parte da diretoria de evangelização da Guarda de Nazaré. Luiz, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto recente, né? Começou há pouco tempo e como tem sido a repercussão dele e principalmente como foi que ele foi criado? Bem, o projeto já vem sendo pensado há algum tempo, mas foi posto em prática há umas duas semanas. E na realidade ele foi idealizado para proporcionar à Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, os seus membros e familiares, uma atividade física, um momento de confraternização semanal, fora da igreja. Que nós guardas temos que dar o testemunho fora e dentro da igreja, de bons guardas, bons pais de família, bons esposos, bons namorados, bons filhos, entendeu? E serve para nos unir, mas pensando também mais um pouco à frente, resolvemos expandir e fazer o convite a toda a comunidade católica. A todas as pessoas que participam da Operação Sírio, que quiserem participar, os promesseiros da corda, que também é uma forma de evangelizar os promesseiros da corda sobre a campanha Não Corte a Corda do Sírio, para deixar que as estações cheguem nos seus devidos locais, para que corra tudo bem, ninguém se machuque. E mostrar para a comunidade que a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré é uma família, e também nós somos fiéis devotos da vida, como todos, todos do povo paraense. E tirar essa imagem que tem, às vezes, que a Guarda está lá, está mandando. E não é assim, nós estamos para organizar e ajudar. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. E através do esporte, como caminhada, corrida, e temos até um futebol, estamos fazendo esse trabalho de evangelização através do esporte. E o projeto, ele acontece duas vezes por semana, normalmente à noite, e a concentração é aqui em frente à Basílica Santuária? Com certeza. Como foi voltado principalmente para os membros da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, para a preparação física durante a semana, e também para as atividades intensas do Sírio, que é muito puxado, muito desgastante, nós fizemos duas vezes na semana, sendo que, nas terças e nas quintas, quando ocorrerem as reuniões de Diretoria da Guarda e da Assembleia Geral, os horários serão nas segundas-feiras e sextas-feiras, a partir das 19h, a concentração, em frente ao calçadão da Basílica Santuário. Os destinos são como se fosse o percurso da trasladação na ida e a da volta, a corrida, o percurso do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, sendo que o encerramento acontecerá com a oração em frente à imagem na Praça Santuário, a oração final. E é uma forma de reunir todo mundo, as pessoas devem vir, não é obrigatório, mas devem vir com a camisa, com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, para também fazer essa evangelização para quem estiver assistindo a corrida e a caminhada. Justamente, só o fato de você usar uma camisa e o terço na mão também, que nós sugerimos, você já está evangelizando desde a saída da sua casa, caminhando na rua, vindo em direção ao nosso encontro. A concentração às 19h, a oração inicial às 19h25, a saída às 19h30, no percurso da trasladação, e a volta como se fosse o Sírio de Nazaré, com o encerramento na Praça Santuário. Os horários determinados são terça e quinta, quando não houver reuniões da guarda, e quando houver reuniões, segunda e sexta-feira. E também temos o evento do futebol, todos os sábados, em uma arena, de 17h30 às 18h30. Estão convidados. Então é uma forma de evangelizar, é uma forma de manter a saúde. Luiz, muito obrigada por suas informações. Fique então para quem quiser participar. É aberto ao público, a concentração aqui em frente, a Basílica Santuário, no calçadão da Basílica Santuário. Então todos estão convidados. Já na sexta-feira, às 19h, a concentração aqui. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Todos os estabelecimentos públicos e privados devem reservar uma porcentagem do seu espaço de estacionamento para idosos. Ocupar uma vaga para o idoso ou deficiente sem estar em uma dessas condições é considerado falta grave. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém está intensificando a fiscalização. É obrigatório por lei que os idosos tenham direito às vagas nos estacionamentos. Nas vias públicas são reservadas 5% das vagas e nos estabelecimentos privados 10%. Os estacionamentos privados eles reservam, tem que ter uma placa diferenciada com o valor da notificação, a penalidade, tudo na placa, orientando que aquele condutor que estacionou naquela vaga, ele pode ser notificado. E aí acionar o órgão competente, no caso a CEMOB, para que a fiscalização vá lá naquele empreendimento e notifique o cidadão. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana intensifica a fiscalização. À medida da situação que cada vez mais nós estamos implantando, melhorando a sinalização nas vias, reforçando a sinalização que alguns pontos não existiam e mexendo na cidade como a criação dos binários, então cada sinalização nova já se implanta também a sinalização do idoso. E aí a gente precisa reforçar essa fiscalização, mas orientando que só se estacione lá a pessoa que é credenciada, que tem o seu cartão e seja realmente idoso. Assim a fiscalização só vai atuar naquele local que está irregular. Esse é mais um direito da pessoa idosa. É direito garantido por lei, resolução do DENATRAN 303, que determina que 5% das vagas na via pública é destinada ao idoso. Para que o idoso utilize a vaga, é importante que ele tenha o cartão identificando o seu direito. O cartão é acima de 60 anos, que a legislação determina. Vá no prédio da CEMOB, na Goiadoria do Zamauché, entre Castelo Branco e 14 de abril, ao lado do supermercado que tem lá. Você leva os seus documentos e aí vai receber o cartão. Ele é colocado no painel do veículo. No momento que você vai estacionar, coloca no painel. A fiscalização vai passar, vai verificar o veículo. Se tiver o documento certificado no painel, está tranquilo. Se não tiver, aí o agente cumpre o papel dele de fiscalizar, que é notificar o condutor que está errado. Estacionar nas vagas destinadas aos idosos é considerada infração grave. E o condutor que for pego nessa situação pagará uma multa de R$ 127,69, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação. Quem se sentir prejudicado ou ver algum condutor praticando essa infração, pode denunciar. Isso, a gente conta com o apoio da imprensa, né? Tem o 118, que é o telefone que o usuário pode estar ligando, tem a internet, tem o Twitter, é só entrar no site da prefeitura e também colaborar, contribuindo para que a gente possa fiscalizar melhor ainda. O mais importante é respeitar o direito dos idosos. Se nós tivermos essa consciência de respeitar as vagas destinadas, seja para o idoso ou para outra vaga que tenha colocado, né? Os períodos locais certos, aonde não pode, então a gente não vai ter problema. Então nós, condutores, precisamos ter essa consciência e respeitar o direito de todo mundo. E agora nós vamos falar de clima. Após um período de instabilidade, o Pará entrou no chamado inverno amazônico. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o período de chuvas se estenderá até o mês de abril e o índice de chuvas ainda está abaixo do esperado. Desde o mês de janeiro que os paraenses enfrentam as chuvas do típico inverno amazônico. O tempo era instável nas primeiras semanas do mês passado, mas no início de fevereiro as chuvas apareceram. O inverno está se caracterizando com uma predominância de cobertura de nuvens intensa em toda a região metropolitana de Belém e o litoral. Tanto as praias de Salinas, Bragança, Marapanim, Marudá, Souri na ilha do Marajó são regiões em que está a posição de uma faixa de nuvens denominada zona de convergência intertropical que está provocando chuvas ininterruptas, ou seja, são chuvas permanentes que vem acontecendo desde o final do mês de janeiro e o início de fevereiro e com certeza ainda vai ter mais alguns dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia Regional Pará, a quantidade de chuva está abaixo do esperado. É normal porque essa posição da zona de convergência intertropical no litoral ele favorece um alto índice pluviométrico. Por exemplo, em Salinas, Marudá e Souri, o índice pluviométrico é acima de 500 milímetros no mês de fevereiro, enquanto que Belém é 412. Para se ter uma ideia da população, da quantidade de chuvas, os primeiros dois dias no mês aqui em Belém só somou 14,8 milímetros, enquanto na região litorânea alguns locais ultrapassou a 100 milímetros. E o que está se verificando é poucas horas de sol e uma intensa cobertura de nuvens devido à predominância de nuvens estratos, estratos cúmulos, conimbostratos, ou seja, são nuvens que se posicionam numa espessura no máximo de 5 mil metros em torno e a base dela é de 700, 600 metros, o que faz com que tenhamos esse chuvisco fraco e intermitente. Uma das características do inverno amazônico é a queda nas temperaturas e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Belém vem registrando a mínima de 23 graus. Belém está registrando, quando não está tendo nenhum tipo de sol chegando à superfície, não abrindo durante o dia, a cobertura de nuvens intensa está chegando à máxima 29 graus e as mínimas se mantêm em torno de 23 graus. Grande parte da região litorânea também as temperaturas mínimas estão em 30, 29, 30 e as mínimas de 23, 24, ou seja, o estado do Pará de modo geral teve uma queda na temperatura máxima de até 5 a 6 graus. Agora que as chuvas não têm horário para cair, os paraenses procuram soluções. Eu uso uma sombrinha. Geralmente as mulheres são mais prevenidas que os homens, levam uma sombrinha em suas bolsas, os homens não andam, né? E eu, certamente, como bom paraense, sei o momento, os dias de chuva, os horários que vai chover, eu sempre procuro me esconder, porque eu não ando com sombrinha. Onde eu estou com uma sombrinha, um guarda-chuva, eu esqueço mesmo. Até os turistas tomam precauções. Primeira coisa, onde a gente fica hospedado, as pessoas dizem logo, leve uma sombrinha. Aí, claro, a primeira coisa que eu fiz foi passar no camelô e comprar uma sombrinha e já deixei lá na bolsa, né? Saí cedo de casa, já peguei dois chuviscos, então a sombrinha já fica de reserva na bolsa. Então, creio que todo mundo deve andar com sombrinha na mão, na tiracolo, na bolsa, em algum canto. É bom que todos continuem prevenidos, porque, de acordo com o IMET, a capital paraense ainda terá dias encobertos e de chuvas. É, com certeza, a região metropolitana de Belém ainda vai permanecer alguns dias mais encoberta, nublada, as próximas 48 horas. Porém, existe uma possibilidade de, a partir de sábado, sexta-feira, já termos alguns dias com o sol aparecendo e as chuvas se tornar mais em forma de pancadas. O que a gente está verificando em Belém, nesse período chuvoso, é diferente, porque está chovendo, mas não está tendo aquelas tempestades severas, e sim aquelas chuvas fracas e, às vezes, moderadas, o que faz com que não cause essas inundações que ocorrem sempre, que há uma chuva de forte intensidade em Belém. O que o paraense está vendo é noite, o dia totalmente encoberto, com chuvisco fraco e baixas temperaturas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 30. Já em Alenquer, oeste do Pará, a previsão é de clima nublado ao longo do dia, com possibilidades de chuva durante a noite. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 33. A previsão do tempo em Macapá, capital do Amapá, é chuva ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar a 23 graus e a máxima 28. O preço do litro do açaí comercializado em feiras e supermercados ficou mais caro na região metropolitana de Belém, segundo o balanço divulgado hoje pelo Diese Pará. O açaí do tipo médio, por exemplo, apresentou alta no mês de janeiro deste ano de 2,64% em relação a dezembro de 2015. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no produto chega a 8,97%. E de acordo com o Diese, o litro do açaí custava em média R$ 16,32 em janeiro de 2015. Já em janeiro deste ano, foi vendido a R$ 17,78. E você acompanha ainda nesta edição Terapia com Animais, que ajuda no desenvolvimento de pessoas com deficiência. O uso correto do Fluor, paróquia de Santa Rita, em Ananindeua, recebe relíquias de Santa Faustina. E a paróquia de São Benedito é inaugurada no bairro do Barreiro, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de uma terapia que ajuda pessoas com deficiência. O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal Rural da Amazônia e em dois anos apresentou bons resultados no trabalho com animais, auxiliando no desenvolvimento de pessoas com deficiência. 20 pessoas já participaram da terapia, que é pouco usada no Brasil, mas tem eficiência comprovada cientificamente. Glenda tem 12 anos, é dona de um sorriso encantador, mas tem algo que por vezes o desfaz e se transforma em susto. É o medo de cães, um medo que está em fase de superação. Hoje foi a primeira vez que ela passeou com o cachorro. Para o pai, esse é o importante feito. No caso, ela tem medo do cachorro, mas devagar, com o tempo, com esse trabalho que está sendo feito aqui, e a gente tem um gato em casa também, aí ela vai se soltando, entendeu? Aqui, Glenda realiza diversas atividades e é apaixonada por todas elas. Gosto de vir para cá e pegar os animais, a plantar também, nadar também, porque eu gosto de nadar também, a cobrir também, aí eu estou aprendendo de tudo. Porque eu tinha muito medo agora. Ítalo também participa deste projeto, interage com os instrutores e tem uma boa relação com os animais. O aprendizado é impressionante. Das atividades oferecidas aqui, ele basicamente gosta de todas. Bobolê, pesquico, cachorros, gato, eu adoro plantas, comidas, passeio a cavalo. Aqui eles são atendidos por uma equipe multiprofissional. Esta é uma terapia diferente, que surgiu de uma necessidade particular da professora Fernanda Martins. Nós descobrimos que existe esse tipo de terapia, no Brasil ela ainda é pouco conhecida, mas ela é muito utilizada em outros países, onde os animais, várias espécies de animais, mas especialmente cães e cavalos, são usados como facilitadores e como motivadores das terapias. Então a gente compõe um grupo multidisciplinar com os terapeutas, a T.O., a psicologia, a fisioterapia e as pessoas da educação, pedagogo, educador físico, para fazer uma estimulação promovendo o desenvolvimento global de pessoas com deficiência. Aqui são utilizados cavalos e cães. A terapia assistida por animais ainda é pouco utilizada no Brasil, mas estudos científicos comprovam sua eficácia no desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Os animais por si só já são um estímulo muito rico em termos afetivos, eles estabelecem um vínculo afetivo em termos táteis, sensoriais, olfativos. E a gente, junto com essas outras técnicas, a gente estimula que eles possam cumprir aquelas terapias que para eles já estavam sendo um pouco cansativas em função do tempo, que sempre estão expostos a isso desde que nasceram, né? Sempre tem que fazer as terapias e muitos médicos. Então a gente procura dar uma ludicidade nisso e um estímulo maior. O projeto existe há quase dois anos e apresenta muitos resultados, tanto para as pessoas atendidas quanto para quem realiza esse atendimento. A gente vê superações, né? Pessoas que às vezes com poucas sessões começam a estabelecer uma interação, um vínculo com o animal e transferem esse vínculo para nós. Isso no autismo é muito importante, né? Alguns que mesmo com muita dificuldade física querem se superar, querem fazer atividade porque eles estão muito estimulados. Tony é um dos estagiários do curso de veterinária que participa do projeto. Todo esse trabalho trouxe importantes lições. Essa relação animal-pessoa. Hoje eu sei que o animal dentro de casa, ele é muito mais que um animal de companhia. Ele traz afeto, traz amizade e é isso. O flúor é um componente químico mineral presente na água natural e utilizada em cremes dentais. É fundamental para a saúde dos dentes. Nesta reportagem você vai saber os benefícios e a forma correta de usar o flúor. A cara é um dos grandes problemas da saúde bucal, que afeta 95% da população. Mas para evitar o seu aparecimento, o uso do flúor é indispensável. O flúor é um mineral que vai ser adicionado ao creme dental, ou à solução de bochecho, ou à água mesmo de consumo para beber. Ele vai agir incorporando-se na estrutura do dente. Ou seja, ele vai endurecer, voltar a endurecer o dente. Ele vem repou os minerais que saíram durante o ataque ácido que as bactérias vão produzir. Mas para que ele tenha o efeito desejado, é importante utilizá-lo da forma correta. A forma mais abrangente é a água de abastecimento. Isso é de responsabilidade do Estado. Mas existe o flúor no creme dental. Então, no momento que você faz a remoção, faz a higiene, você já vai estar repondo este flúor. Então, se você faz uma frequência boa, você vai estar agindo na higiene, limpando o dente e também fornecendo o flúor. O flúor é o único produto que elimina a cárie. E quem não utiliza creme dental com este mineral, deve evitar o consumo de doces. O mais importante também é você fazer o controle da higiene e da dieta. Porque se você tem uma dieta que não é cariogênica, ou seja, que não tem açúcar, não é facilmente fermentado pelas bactérias, e você limpa o dente, ou seja, a bactéria não consegue grudar no dente e fermentar esse resíduo. Então, você também estaria protegendo. Mesmo sendo um benefício para os adultos, é preciso ter cautela na hora da utilização com as crianças. O perigo de você ingerir o flúor em idades muito precoces, é porque este flúor que vai ser ingerido, ele pode se incorporar nos dentes permanentes que estão se formando. Por isso, cuidado no uso do creme dental em crianças. Ele deve usar um creme dental com flúor, mas em pequenas quantidades. De acordo com a dentista, assim que o primeiro dente da criança a nascer, já pode utilizar o flúor, mas em quantidades pequenas, no tamanho de um grão de arroz. O que a gente orienta é que use um grão de arroz na escova, somente para fornecer o creme dental e o flúor. Então, se a criança estiver com os dentes permanentes ainda se formando, pode se incorporar, pode manchar esse dente permanente, de uma mancha desde esbranquiçada até um marrom, bem evidente. O recomendado é sempre fazer a higiene bucal. Sujou, limpou, né? Então, se você sujou o dente, vamos escovar, tá? A rotina das principais refeições são mais práticas, né? Se você vai fazer o uso de doces como sobremesa, o ideal. Se você restringir o acesso a bombons, chiclete, refrigerantes, que são realmente algo importante dentro da dieta da criança, criar o dia doce, né? Final de semana pode, porque o perigo é a grande frequência, é a disponibilidade. Comer uma vez não faz mal. Agora, comer todo dia, várias vezes ao dia, isso aí é muito perigoso. A Defesa Civil interditou uma casa na Travessa José Leal Martins, no bairro do Marco, aqui em Belém. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel está tombado e ameaça desabar. Segundo os moradores, foi possível ouvir um estrondo na área na última sexta-feira. Na residência, moram duas pessoas. Ainda de acordo com os bombeiros, uma das principais causas para o tombamento é o problema na fundação. O terreno é alagado e o solo não suportou o peso dos dois andares. A inquilina, que vive na casa com o filho de seis anos, relatou que entrou em contato com a dona do imóvel após o ocorrido, mas ela informou que não tem como custear uma reforma. A casa será demolida. O Tribunal de Justiça do Pará publicou edital de processo seletivo para cadastro de reserva a vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior no Poder Judiciário, em Belém, e em municípios do interior. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Serão distribuídas vagas em 114 comarcas e são para os diversos níveis de escolaridade. Para quem estiver no nível médio, é importante estar cursando pelo menos o segundo ano. Já para quem estiver no nível superior, é importante estar cursando o equivalente ao quinto semestre, sem dependências em matérias. E para o nível superior tecnólogo, deverá ter cursado pelo menos 50% da grade curricular. As inscrições seguem até o dia 3 de abril. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Neste final de semana, a paróquia de Santa Rita de Cássia e Ananindeua, na região metropolitana de Belém, recebeu as relíquias de Santa Faustina. A visita marca o jubileu da Divina Misericórdia, devoção que foi propagada pela Santa. É tradição as relíquias de Santa Faustina visitar as igrejas de todo o país. E pela primeira vez, a paróquia Santa Rita de Cássia, em Ananindeua, teve o privilégio de recebê-las. As relíquias simbolizam a presença física de Santa Faustina. A relíquia de Santa Faustina simboliza, antes de tudo, a presença física de Santa Faustina. As relíquias na igreja são divididas em relíquias primárias, relíquias secundárias. E as relíquias primárias são extraídas do próprio corpo do santo, ou um fragmento do osso, um fragmento da carne do santo. E as relíquias secundárias são as relíquias que provêm de um vestido, de uma roupa ou de algo que tocou aquele santo. Então, nesse caso, nós temos a presença de uma relíquia primária, que é o fragmento do osso de Santa Faustina. Então, significa para nós a presença da própria Santa Faustina, Santa Faustina Kowalska, que é essa religiosa polonesa, que teve as visões de Jesus, que lhe confiou, então, a propagação da devoção à Divina Misericórdia. Uma adoração realizada pelo Padre André marcou o momento da visitação. Por isso, ajude-nos a ver Jesus. Ajude-nos a ver Jesus do que é o irmão. Ajude-nos a ver a misericórdia do Senhor, a nossa terra. Em Belém, o movimento apostólico da Divina Misericórdia é o responsável pelas visitações. A gente recebeu essa relíquia que veio da Polônia por um sacerdote polonês que é reitor do seminário no Rio de Janeiro, Padre Jean Sopisky, a pedido de Dom Alberto, que aqui de Belém, o bispo, fez a solicitação e ele trouxe. E eu fui buscar no Rio de Janeiro a relíquia que ele entregou para que viesse para Belém. Desde muito cedo, Santa Faustina dedicou seu trabalho à vida religiosa. Por seus conhecimentos sobre a Divina Misericórdia e suas aspirações, foi canonizada no ano de 1967. Por isso, a visitação das relíquias é um marco na paróquia Santa Rita de Cássia. Inclusive, é um momento histórico para nós, né? Por causa do próprio jubileu da Misericórdia que nós estamos vivendo, Santa Faustina é considerada como a secretária da Divina Misericórdia, aquela que realmente propagou a devoção à Divina Misericórdia espalhada pelo mundo inteiro. E, portanto, olhar hoje a relíquia e ter a presença de Santa Faustina por meio da sua relíquia aqui na paróquia de Santa Rita, onde temos um grupo da Divina Misericórdia, é, de fato, para nós um grande privilégio, uma marca histórica e que, de uma forma concreta, nos marca também o jubileu da Misericórdia. A presença das relíquias de Santa Faustina emocionou os fiéis. É um prazer muito grande, a gente que é católica, a gente sabe essa emoção que a gente tem. Então, para mim, é muito gratificante. É assim como é para mim, tenho certeza que é para todo mundo, porque ninguém vem aqui de graça e sim com algum objetivo. Já está sendo ansioso desde o domingo passado que eu vim, né, que eu assisti à missa aqui no domingo às cinco horas, né, e já foi uma emoção e aguardando esse dia, assim como expectativa e ansiedade e só alegria de tê-la aqui na nossa paróquia, né, só é felicidade. Imaginemos que nós ouvimos tanto falar e, de repente, quando você vê uma pessoa, já acontece com nós quando estamos vivos, né, quando a gente ouve falar de uma celebridade, alguma coisa, vendo pela televisão, a gente já, quando vê ao vivo, a gente se emociona, o Papa Francisco, por exemplo, né, encontrando com ele ao vivo, pessoalmente, deve ser uma emoção muito grande. Essa mesma emoção também quando nós temos uma relíquia de um santo, né, porque nós imaginamos que é realmente aquela presença física, né, que nos marca e nos mostra um pouco da sua presença, né, da sua proximidade. Também no último sábado, a Arquidiocese de Belém ganhou mais uma paróquia. A igreja foi dedicada a São Benedito. Acompanhe agora como foi esse momento. A nova paróquia de São Benedito está localizada no bairro do Barreiro, em Belém. Ela era a comunidade pertencente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, mas devido à sua grande evangelização, ela foi elevada. A missa de instalação foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira e o decreto de instalação foi proferido pelo cônigo Jaime Sidonio. A criação da igreja em honração Benedito é mais um passo para a evangelização na região metropolitana de Belém. A comunidade do Barreiro, ou as oito comunidades da nova paróquia, tem um anseio desde muitos anos de que aqui se torne uma paróquia. Isso foi muito bem preparado pelo povo daqui, pelos padres redentoristas da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Preparado com muita dignidade, com muita seriedade, dada a importância dessas comunidades. E a Arquidiocese de Belém amplia a sua presença, a sua atuação, para que possa evangelizar os recantos todos da nossa Arquidiocese. Não deve ficar lugar algum sem o anúncio da Palavra de Deus, sem o anúncio do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui hoje para instalar mais esta paróquia, é a paróquia de São Benedito. Nosso povo tem muita devoção com São Benedito, mas é a primeira vez que se instala uma paróquia em honra destes santos na Arquidiocese. A ocasião também ficou marcada pela posse do padre José Reinaldo Ferreira, que assumiu como pároco. Ele deixa os trabalhos na paróquia São Francisco das Ilhas, na ilha de Cotijuba, para encarar este novo desafio. Um grande desafio é evangelizar as oito comunidades que pertencem aqui do Barreiro. A gente sabe que é um lugar de muitos desafios, mas Deus vai à nossa frente nos conduzindo. Para mim, a experiência é nova, né? Eu queria viver a partir de hoje aqui dentro de uma realidade urbana, né? Saindo da ilha de Cotijuba e vindo para cá. Mas vem com muito carinho para poder servir, né? Servir o povo de Deus, estar aqui nessa grande espera, ansiedade por novo, né? Então eu venho para um serviço, prestar aqui um trabalho, né? De amor e dedicação, todos aqueles que, se Deus quiser, vão passar no meu redor. Para os fiéis, a elevação da paróquia de São Benedito é motivo de alegria. Foi um milagre de Deus, né? Porque no tempo que o São Marco queria muito isso, né? Ele lutou muito, lutou muito para isso. Aí depois que Deus levou ele, aí os membros conseguiram, graças a Deus, estamos aqui, né? Mas é muito, estou muito feliz de vir do Rio, muito feliz mesmo. Ah, é uma grande coisa para nós, para a nossa comunidade, para o nosso Barreiro, né? É muito, muito importante. Hoje é um dia de festa para nós aqui, na nossa comunidade. A mensagem que eu deixo para os paroquianos, a paróquia de São Benedito, é que eles possam me ajudar, né? A viver esse novo, da minha parte, com total abertura, né? Sempre com respeito, tudo aquilo que Deus vai fazer por nós. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página do Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri